O seminário Desafios e Perspectivas de Controle da Covid-19 foi realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana, tendo como público-alvo a comunidade interna e externa da instituição. Na nossa retomada às atividades presenciais, nós achamos importante um seminário, porque um seminário congrega participantes, pesquisadores, para discutir exatamente quais foram os nossos desafios no controle da pandemia até agora e quais são os desafios futuros, ou seja, nossas perspectivas, que futuro nós temos daqui para frente em relação a essa pandemia da Covid. Esse evento tem uma importância muito grande porque nós já transcorremos dois anos da pandemia. A ciência foi um elemento importante para que pudéssemos dar respostas. E uma coisa que foi possível de perceber é que, quando muitas instituições, universidades, institutos, centros de pesquisa, se juntaram, produziram respostas mais rápidas com a ciência para enfrentar a pandemia. O seminário reuniu pesquisadores e representantes da Uefes e de diversas instituições do país. Fizemos a vigilância genômica durante a circulação das diferentes variantes, desde a variante gama, a variante delta e a variante ômicro, para tentar ver qual a relação nos vacinados, qual a circulação de variantes estava mais preponderante nos vacinados. E o que a gente viu é que, independente do tipo de vacina, o que circula nos indivíduos com sintomas ou sem sintomas, antes da vacina e após a vacina, é a variante preponderante naquele momento. Então, não existe nenhuma vacina que está levando ao aumento de uma determinada variante. Isso para que nas próximas campanhas de vacinação, as pessoas não tenham resistência em relação às vacinas, a vacina A ou B ou C, porque a gente sabe que, com a vacinação, houve diminuição do número de casos e diminuição dos casos graves. A importância do evento para a consolidação de pesquisas que criem estratégias de controle da Covid. Esse evento é muito importante para a comunidade universitária, como para toda a população em geral, pois o evento traz temas de relevância, temas que mostram desde a tendência da Covid-19 no mundo, no Brasil, em Feira de Santana, na Bahia, e também traz discussões acerca dos desafios e perspectivas de controle da Covid-19. E esclarecer que a pandemia não acabou ainda, que nós devemos manter todas as medidas de prevenção para controlar. Então, depende muito de cada um. Nós só vamos sair disso com a ajuda de todos, como todos pensarem em solidariedade, no contexto coletivo, que se proteja e proteja o outro. Então, isso é um importante passo, e manter as pesquisas, para que a gente possa descobrir muito mais coisas do que nós já sabemos hoje sobre esse vírus e como ele se comporta, como é que ele pode se comportar daqui para o futuro. Precisamos desenvolver uma campanha em massa para vencer esses fake news, essa disseminação equivocada com relação à vacinação. Além disso, eu penso que é importante haver uma agenda de pesquisas que seja financiada pelas agências de fomento. Então, para além do que já foi desenvolvido hoje, e a gente vê que a ciência mostrou a sua importância no controle da Covid, e as universidades têm sido as principais produtoras de conhecimento, que nós precisamos ter financiamentos efetivos para o desenvolvimento de pesquisa, e precisamos também de ter financiamento para a sustentabilidade das universidades públicas. Essas reflexões estão sendo feitas, e esperamos que sejam apontadas perspectivas de articulação para que a Uefes continue envolvida num ambiente mais amplo e institucional de parcerias, para ter um protagonismo e continuar dando respostas em pesquisa sobre a Covid-19.